Existem ETs entre nós? Sim, mas eu não posso contar pra ninguém. Mas uma invasão alienígena está acontecendo agora. E daria sim a humanidade. E só esse garotinho. Parece que precisam de alguém pra salvar o mundo. Tô pronto, não vou decepcionar vocês. Portador do Omnitrix. Eu passei o verão inteiro batendo em ETs. Espera aí, nós passamos o verão inteiro batendo em ETs. Eu, você e o robô. Pode salvar a Terra. O mundo precisa de você. Ben 10, corrida contra o tempo. Eu acho que eu não conto a do recado. Filme inédito. Oba, beleza? Que maneiro. Neste sábado, três e meia da tarde. Hora de caçar um Zé Tens. No Cinema em Casa. Ben 10.